Eu tenho recebido muitas dúvidas dos meus alunos em relação à escoliose, como são as curvaturas e como é que você pode visualizar melhor essas curvaturas num raio-x, como é a melhor maneira de se colocar o raio-x no negatoscópio. Então, a primeira coisa é colocar o raio-x no negatoscópio como se o paciente estivesse de costas para você, porque aí você vai examinar o paciente de frente para o negatoscópio, o que você está visualizando no negatoscópio é a mesma coisa que você está visualizando no paciente, é o mesmo lado. Então, a escoliose mais comum é a escoliose torácica direita, lombar esquerda, mas isso não impede que você pegue um paciente com escoliose torácica esquerda, lombar direita. Existem vários tipos de escoliose, existem vários tipos de curva, mas a quantidade de casos em relação às escolioses de adolescentes é geralmente uma curva torácica e uma curva lombar. Então, você vai ter que verificar, em primeiro lugar, essas curvaturas para que você possa pensar em relação aos apoios do colete e pensar também em relação ao tratamento que você tem que fazer. Então, os apoios, eles têm que estar exatamente na região de vértebra apical e M curva inferior. Ele não pode ter nenhum contato com a M curva superior, já que esse contato na M curva superior pioraria o ângulo da escoliose. Esse apoio, ele tem que ser colocado do lado da convexidade e ele vai levar essa coluna para o eixo. Então, estará corrigindo principalmente a lateral flexão, mas a rotação, como a vértebra apical é uma vértebra de compensação, onde ela vai girar para recuperar o eixo de gravidade, se o colete está recuperando esse eixo, ela vai ter uma função mais amenizada. Então, essa rotação também melhora. Então, você tem que verificar a correção de uma curva, o que que está acontecendo na outra curva, porque ela sempre vai provocar uma agravação. Então, você tem que manter a correção de uma curva e verificar o que que a outra curva precisa para retornar ao eixo. E aí é que se fala sobre o apoio, o contra apoio em relação à curvatura secundária. Então, nesse caso, o paciente tem que ter ter também sempre um apoio da apical para uma curva inferior. No tratamento com RPG, nós vamos estar fazendo as correções exatamente nesses pontos. Então, você tem que observar sempre a correção dessas curvas e o que que vai provocar de compensação, tanto no nível de cabeça, como no nível de ombros, de pélvis, joelhos e pé. Então, a correção deve ser mantida, a correção do eixo e, aos poucos, nós temos que ir liberando as tensões das extremidades, para que a gente possa garantir a correção da curva e minimizar as compensações que essa correção não provocaria.